O tema hoje é a produção dos garacóis. Os garacóis, sem dúvida, se reproduzem com os corvos. Tens a certeza, ou pronto? Essa é a hora, fala a sério. Sem dúvida alguma, que os garacóis reproduzem com os corvos. Os garacóis deram ao mundo da boca desta mulher. Eu sei mafroditas, eu sei pilinha e ratinha. Continuei a foder porque eu adoro comer-vos. Os garacóis são uma coisa fascinante. A garacóla põe-se debaixo do garacó, o garacó sobrepõe-se e depois defasta a garaculice. Ele pega na sua garacol pila, pega na sua garacol clitóris e fazem garacóis e os pequeninos. Os garacóis viram ficar a queima. É só outro tipo de garacóis. É como aquele rapazinho que tem os garacóis. E eles reproduzem-se com espuma ou então naturalmente. Nós não sabemos nada sobre garacóis. A não ser que eles até são queridos e são fáceis de desenhar. E é por isso que eu digo mesmo que sou o meu animal preferido. E eu deixo especialmente um beijinho para todos os garacóis do mundo. E espero que eles sejam felizes por toda a vida. Você acha que seguiu o garacó homem do garacó mais? O garacó foi o meu que tem esforço. O garacó foi o meu que tem esforço.